Salve galera Slack Jeff seja muito bem vindo a esse canal e bom vídeo bem curto hoje que é sobre o acesso root no SSH. A gente sabe que o protocolo SSH é um dos mais seguros que a gente tem hoje na computação. A gente tem os protocolos que são utilizados também mas o SSH é uma das ferramentas mais seguras. Então hoje vou explicar para você como a gente pode desabilitar o acesso root via SSH porque isso é uma falha de segurança enorme. Hoje algumas versões se eu não me engano em umas versões mais recentes, as versões mais recentes do SSH, ele já vem desabilitado essa questão que o acesso root aí no SSH. Estou aqui no Slack onde a gente vai fazer isso para mostrar para vocês. Normalmente em qualquer distribuição o arquivo fica localizado no mesmo lugar. A primeira coisa que eu vou ter que entrar como root e vamos abrir com o seu editor favorito. Vamos lá no diretório barra etc. SSH, SSH d underline config. A gente vai entrar nesse arquivo como root. Aqui tem porta, porta 22 que a gente pode liberar. Por padrão já vem com essa porta. Já tem eu acho que vídeo aqui no canal explicando sobre se não tem. Eu vou dar uma pesquisada e vou fazer esse vídeo também. A gente vai até a linha 44, né? 4144, que é no Authentication, que é a autenticação. Tem essa linha aqui, permite root login, tá? Ou seja, essa tralha a gente sabe que ela está comentada. A gente vai descomentar esse cara. Vai vir até aqui, ó, nessa linha. Vamos tirar essa parte aqui do password, tá? Vamos deixar só permite root login. Vamos dar um espaço e botar no. Ou seja, a gente está falando que não é para permitir o login aí como root, ok? Mesmo que ele venha por padrão, habilitado essa questão, é melhor você botar ali não para ficar no arquivo de configuração, que é para não entrar como root, ok? Vou dar ctrl aqui no nano para salvar o arquivo, ctrl x para sair e vou reiniciar. Estou no slacker, então aqui o init é diferente, né? em etc, rc.d, rc.sshd, vou dar um stop ou posso dar um restart, tá? Stop e start depois ou só restart que ele vai restartar o serviço, beleza? E beleza, restartou o serviço. Como não tem rede aqui, eu vou ter que entrar no local host mesmo. Então, ssh root arroba 127, tá? Só para testar mesmo, 0.0.1, ok? Vai pedir minha senha de root, vou botar e ele vai dar permissão negada, fechou? Então isso aqui é muito importante você fazer para se você tem um servidor ssh, porque é questão de segurança mesmo. Mesmo se for interno, só com alguns computadores, ou só a sua máquina na rede e o servidor ssh está habilitado, se for para a internet é pior ainda, você tem que fazer essa configuração, porque é uma falha bem complicada. Não é que é uma falha, é uma brechinha aí que você abre e pode dar muita cagada, né? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cursos slackjeff.com.br, acessa lá que tem bastante cursos para você lá, beleza? Até o próximo vídeo e fui! e AWS We E E E E E